Salve, salve galera do Paparaziano com o Gabriel Rangel Aqui no bairro de Ipanema Atriz Júlia Dallavia A Guta de Pantanal Aqui Jantando com uma amiga Batendo altos papos A Guta de Pantanal Ih, dê um tchauzinho Dê um tchauzinho pro Paparaziano Aí galera Pantanal que tá um sucesso Fazer um sucesso na primeira edição E agora um sucesso também na segunda edição É um novelaço né gente Tá ali Júlia Dallavia A Guta de Pantanal Bom, já me viu aqui Dê um tchauzinho pra gente Tá ali Batendo papo com uma amiga Já jantou Tomou um chazinho Quem não se inscreveu Já se inscreve no canal Pra ajudar o Paparazzo Ajudar o Paparaziando Foque em mim Que eu foco neles galera Vem comigo Fui Eu tô fazendo o Paparazzo